Olá, pessoal! Beleza com vocês? Meu nome é Augusto Rocha, porque ele me conhece. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre como vocês podem administrar o seu dinheiro. Como vocês podem administrar o seu dinheiro? Muitos pedidos, já teve muitos pedidos de vocês. Ah, fala como que administra o dinheiro, fala como... Gente, é uma coisa bem simples. Primeira regra do jogo. Você que vende na rua, anote tudo. Anote, tim-tim por tim-tim. Ah, fui hoje. Beleza. Fiz tanto. Fui hoje, fiz tanto. Fui hoje, fiz tanto. Agora, tem uma coisa mais importante de tudo, muito mais importante. É lidar com o dinheiro todo dia. Você não pode mexer no dinheiro todo dia. Você não pode estar mexendo no dinheiro todos os dias. Como é que pode? Você ganhar aqui e já vai tirar, jogar ali. Te pegar aqui, colocar ali. Você não pode tocar no seu dinheiro, porque é dinheiro todo dia. Isso não faz sentido. Você trabalhando de carteira assinada, você trabalhando dentro de uma empresa, você recebe todos os dias? Dinheiro vivo, não. Você é pago todos os dias, mas você pega ele duas vezes no mês. Dia 5, dia 20, duas vezes no mês. Você pega o seu salário. Então, você trabalha por conta. Você não pode estar gastando todos os dias. Ai, caramba, deu uma apertada. Beleza. Mas, para não virar rotina isso, trabalhe para você como se estivesse trabalhando para os outros. Trabalhe para você como se estivesse trabalhando para os outros. Ah, não. Dinheiro, guarda. Se possível, já pegue e coloque no banco. Já pegue e coloque no banco. Muitos de vocês falam que não tem resultado trabalhando para vocês, trabalhando na venda, trabalhando no sinal. Independente do que seja. Por quê? Porque, principalmente, não anota, não anota o quanto entrou, o quanto saiu, não anota. E fica gastando dinheiro todo dia. Fica gastando dinheiro todo dia. E tem uma outra questão que eu quero abordar aqui. Vocês têm que viver com a sua realidade. Se vocês querem mais, eu vou chegar lá. Mas, se você ganha R$ 1.500,00 por mês. Se você tiver anotadinho, você vai ter a ciência que você faturou de lucro isso. Não tem para onde correr. Mas, se você não anotar, você não vai ter controle de nada. Presta atenção. Vocês têm que viver com a sua realidade. Pô, ganhou R$ 1.500,00 por mês. Beleza. Beleza. Viva com a sua realidade. Um pai de família vivendo com R$ 1.500,00 é sufoco. É sufoco. Até para uma pessoa solteira. É sufoco. Que paga aluguel, enfim. É sufoco. Vai sobreviver. Então, você tem que adaptar isso. Se eu ganho R$ 1.500,00, eu vou gastar R$ 2.000,00? Não. Isso não tem sentido. Você vai andar para trás. Vai ficar só uma bola de dívida. Aí, mexe com o cartão, que muitos já fazem, e só vai se enrolando. Aí, vai pagar a mínima. Só se lasca. Então, não faça isso. Viva com a sua realidade. Se você quer mais, quer mais? Se tiver outras pessoas dentro da sua casa, tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar para ajudar. Só um para um, ficar o farto todo, vai ser difícil. Isso eu falo para você. Eu moro sozinho. Eu tenho pago aluguel. Eu tenho meus gastos. As minhas necessidades. E para mim, sozinho, já... Tipo, eu quero mais. Eu não me aceito. Eu não quero mais. Então, para você que, principalmente, que é pai de família, mãe de família, todos têm que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que ter uma renda de algum lugar. Só um, nas costas de um, o fargo vai ser pesado. O fargo é pesado. A não ser que você tenha criança pequena. Mas, se já está um cavalo, um cavalinho já, bota para trabalhar. Bota para trabalhar. Porque é o seguinte. Não é fácil. Nas costas de um só, fica muito difícil. Mas, se você quer mais, gente, tenha o dia todo. Principalmente, para você que trabalha na rua. Tenha o dia todo. Se empenha com força. Se empenha com força. Eu, por um bom tempo, eu trabalhei de carteira assinada e conciliava com as pistas. Eu trabalhava em dois empregos, praticamente. E eu queria mais. E eu queria mais. Porque, só o emprego, eu não estava satisfeito com aquilo. Você tem que anotar tudo. Principalmente, anotar tudo. Não, não toca no seu dinheiro. É dinheiro todo dia. Senão, o seu esforço vai ficar em vão. Não vai adiantar de nada. Anote tudo. 30. Vamos supor, 26 dias no mês eu trabalho. Segunda, sábado. Beleza. Semanal. Pum. Pô, deu tanto. Beleza. Só vou tocar no dia 5. Ou, então, você especifica um dia que você tira. E outra, para você que trabalha com produtos, você tem que abastecer de novo. Você tem o seu investimento a colocar. Uma dica que eu faço isso para mim. Guarda dinheiro. No mínimo, mínimo, para você que não tem uma educação ainda. Guarda, guarda, no mínimo, 10% da sua renda, do seu lucro, do seu salário, do seu pagamento. Você que trabalha para a empresa, guarda, pelo menos, no mínimo, 10%. Guarda, no mínimo, 10%. 10%, pum, guardei. E, abençoados, vocês têm que ter essa educação. Vocês têm que ter essa educação. Não faz sentido você pegar aqui e ficar estourando mais do que você ganha. Você vai ficar só andando para trás. Anote tudo. Guarde o seu dinheiro. Ah, só tiro o meu dinheiro e me pago duas vezes no mês. Ou uma vez no mês. Eu mesmo só me pago uma vez por mês. Eu tiro e gasto o essencial. Tem que gastar o essencial. Eu vou gastar mais do que eu ganho? Não. Não faz sentido. Essa é a dica eu dou para vocês. Não adianta eu colocar números escritos aqui. Não adianta. Se você não tiver a consciência de que você tem que ter um controle de quanto você ganha e ter aquela realidade. Eu ganho isso. Eu tenho que gastar isso. Eu não tenho que gastar isso. Se você quiser aqui, faça por onde alcançar. Todos nós temos 24 horas no dia. E temos que conciliar e abrir mão de muitas coisas para chegar aqui. Então, faça isso. O que eu posso dar a dica para vocês? Marque tudo. Você que trabalha na rua. Marque tudo. Eu tenho que repetir isso. Anote. O que entra e o que sai. Aí você vai ver o quanto você lucrou. Guarde 10% de tudo que você ganha. Do seu lucro. Do seu salário. Guarde 10%. Que lá na frente, você vai colher dos seus frutos. Dos seus próprios frutos. Que você está guardando ali. De 10% em 10%, meu filho. A galinha vai encher o papo. Depois, lá na frente, você vai dar risada à toa. Sabe o que é esse guardar? Os 10%? É a sua garantia. É uma reserva. É isso que você está fazendo. A sua reserva. Você guardando todo mês ali. Não toca por nada. Primeiramente, já tira ele. Isso você tem a consciência todos os meses. 10%. Guardei. E ali, deixa. Beleza? Se você não sabe. E ainda praticar algum investimento. Eu não estou aqui para aconselhar investimentos. Certo? Porque é muito frágil falar isso para vocês. É muito frágil falar isso para vocês. Então, vocês têm que procurar. E da sua melhor forma, onde guardar, onde investir, enfim. Para o seu dinheiro estar rendendo. Se quiser guardar, guarda. O importante é guardar. Porque ali, você vai ter uma garantia. Lá na frente, Deus o livre a todos nós, você vai ter uma garantia. Guarda o seu dinheiro. O seu dinheiro é precioso. Gaste o que você ganha. Gaste ali. Foque ali. Quero mais. Faça por onde ganha mais. Pô, eu quero ter um conforto melhor. Faça por onde ganha mais. Faça por onde ganha mais. Tem pessoas aí de casa. As pessoas têm que trabalhar. Só uma pessoa. Só o fardo fica pesado. Beleza? O que eu posso ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Deixem nos comentários. Alguma dúvida que eu não apresentei aqui para vocês. Deixem nos comentários. Que eu posso vir no próximo vídeo e ajudar vocês, pô. O que eu faço na minha vida é isso. Ah, eu quero mais. Eu faço por onde? Querer mais. Eu faço por onde? Gastar mais. Eu faço por onde? Ter um conforto melhor. Então é isso que eu faço. Trabalho mais. Eu trabalho mais. Faça isso. Foque nos seus projetos. Foque. Guarda o dinheiro. Não faz sentido você pegar, pegando aqui e gastando ali. Pensa lá na frente. Viva hoje. Pensa lá na frente. Beleza? Escreve no canal para quem não é inscrito. Espero ter ajudado vocês aí com essa visão. E gratidão a todos.